Boa tarde pessoal, boa tarde. Bom, meu nome é Frederico, eu estou aqui só para apresentar, introduzir um pouco o painel para vocês. A gente vai falar sobre o Vitec, não sei se vocês conhecem o Vitec. O Vitec é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Eu sou presidente da AD Sampa, a AD Sampa é executora do projeto Vitec. Então o projeto Vitec tem por objetivo fortalecer e acelerar empreendimentos inovadores. Eu estava acompanhando agora há pouco o debate anterior, que a gente classifica de periferia. Mas como a gente estava ouvindo no debate anterior, a gente tem que apagar essa fronteira entre a periferia e o centro. Então a gente caracteriza como negócios inovadores que merecem e precisam de apoio. E o apoio que a gente dá é um apoio financeiro, por um lado, e é um apoio também em termos de aceleração, propriamente dita, como a gente costuma dizer, com capacitação, com mentoria, com acompanhamento. Então aqui hoje vocês vão ouvir algumas histórias dos desafios de empreender na quebrada, de empreender nas áreas periféricas. A gente vai ouvir isso através do Alexandre, do Galatea, da Débora, do Clube da Preta e do Márcio, que é nosso parceiro na implementação do Vitec. E eu fiquei pensando aqui o que falar para vocês sobre inovação, sobre o que é inovar e como inovar e quais são os vetores da inovação. E eu lembrei de um dos nossos acelerados, que é muito interessante, que vai estar aqui, é uma das nossas aceleradas, que amanhã vai apresentar para vocês, aqui no estande da Prefeitura, o produto dela, que é muito, muito inovador. Porque é um produto de, ela desenvolveu o produto de moda íntima para o público trans. E teve muita gente que veio questionar a gente, falando assim, boa, mas moda íntima, isso é inovação para o público trans e tal? E eu tenho certeza que é inovação. É inovação por quê? Porque atende a um público que está desatendido, atende e reconhece a identidade desse público, reconhece a existência desse público, reconhece as necessidades desse público, Então, por ser um produto inclusivo, é sim um produto inovador e é sim inovação. E aí eu comecei a pensar sobre isso, o que é inovar, como que a gente inova? A gente inova justamente com isso, reconhecendo e a partir da diversidade. A diversidade é o que faz a gente inovar. Então, o pensamento monolítico, o pensamento único, isso não leva à inovação. O que leva à inovação é a gente reconhecer o outro, a gente reconhecer a diversidade. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para vocês, do que a gente quer, do que a gente olha, quando a gente vai avaliar o que é inovar, é isso. É promover a diversidade, a diversidade de pensamento, a diversidade de crenças, de valores e o diálogo democrático entre todos. Então, isso é um drive de inovação. A gente tem que se abrir para o mundo para poder pensar diferente e para poder pensar diferente, pensando diferente, a gente vai conseguir inovar. Então, é isso. Eu queria passar a palavra agora aos nossos palestrantes. O Paulo vai ser o mediador aqui. Então, eu passo a palavra para eles e boa palestra para todos. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Falando um pouquinho do Vitec, eu sou o Paulo, sou da Adesampa. Falando um pouquinho só do que foi o programa e porque é o do painel, é um programa de aceleração das empresas, focado em empresas de inovação na quebrada e que a gente tenta fazer aí todo ano um processo de seleção de bons negócios, premiá-los com uma bolsa, a gente ajuda financeiramente essas empresas que estão na periferia. E também, esse ano foi o primeiro ano que a gente mudou o programa para fazer um trabalho de aceleração, de assistir essas empresas também ao longo da caminhada nesses seis meses, tentando que a gente consiga fazê-las crescerem, serem sustentáveis e tornarem negócios de sucesso. E esse é o nosso papel como agência de desenvolvimento, tentar fazer isso. E hoje a gente montou um painel para discutir a inovação, como é que surgem esses negócios inovadores na quebrada, trazer um pouco dessa experiência e discutir também um pouquinho o processo da aceleração, isso que a gente vai fazer hoje aqui. E aí nós trouxemos dois empreendedores que estão com a gente no projeto e um parceiro que ajuda a capacitá-los para a gente discutir um pouquinho. E eu vou começar pedindo para eles se apresentarem e contar um pouquinho do negócio deles. Débora, você conhece? Eu sou a Débora Luz, eu sou uma das fundadoras do Clube da Preta. O Clube da Preta é um clube de assinatura de roupas, entretenimento e tudo que é relacionado à moda afro. Mas a gente vai muito além, porque além da gente ser um clube de assinatura, todos os nossos produtos que a gente coloca lá são produtos produzidos na periferia. O Clube da Preta surge através de uma inquietação minha e do Bruno, que é meu sócio, de estar sempre dentro das feiras e ver que as pessoas que produzem, os afroempreendedores que produzem coisas excelentes, às vezes não são reconhecidos e não conseguem ter um trampolim para fazer com que o seu negócio vire em nível nacional, que seja distribuído em nível nacional. Toda vez que a gente ia nas feiras, como a Feira Preta, ou Pretas Potências, entre outras feiras, que é voltada para o negócio do afroempreendedorismo, a maior reclamação de todos os empreendedores sempre era a mesma, que eles vendiam durante outubro, novembro e dezembro e o restante do ano eles não conseguiam fazer com que aquele empreendimento deles trouxesse uma renda para eles. Isso causava com que eles sempre tivessem o seu negócio como uma segunda opção, como uma primeira opção. Então, empreender para eles ainda era muito distante, empreender durante o ano inteiro. Todo mundo empreendia, mas tinha ali um emprego de carteira assinada, às vezes não conseguia desenvolver os projetos dentro da sua empresa por conta disso e o Clube da Preta suje sim, como um trampolim para que essas empresas cresçam e consigam distribuir e outras pessoas terem acesso aos produtos que a gente coloca dentro da caixa. Muito boa tarde. Meu nome é Alexandre Lima, eu tenho 22 anos, sou morador do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Então, acho que é um baita orgulho a gente estar cada vez mais ocupando espaços como a Campus Party. Sou um dos computadores do Garatea. A gente desenvolve soluções tecnológicas com o intuito de ajudar as centrais de emergência a diminuir o tempo médio de espera. Então, atualmente, se um de vocês passar mal aqui durante a conferência, durante o evento, a ambulância demorar no mínimo 19 minutos para chegar. Isso acaba sendo um tempo muito preocupante, porque para você cada minuto conta. Então, através de uma rede de respondentes, a gente conecta duas pontas. Pessoas capacitadas com pessoas que precisam de auxílio. Então, ao invés de você esperar somente a ambulância chegar, por que não, talvez, uma pessoa que está do outro lado da rua, que tem experiência com o primeiro socorro, se deslocar até aqui em quatro, cinco minutos e fazer esse primeiro atendimento. Então, a gente vem trabalhando junto com as prefeituras para cada vez mais auxiliar que o serviço de emergência, os bombeiros militares e o SAMU salvem cada vez mais vidas de brasileiros e brasileiras. Boa tarde a todos. Eu sou o Márcio, da Imperifa. E a Imperifa, ela surgiu pensando exatamente nas empresas, nos negócios periféricos. E a ideia da Imperifa é colaborar com o desenvolvimento local, observando as vocações territoriais. Todas as ações que nós desenvolvemos, que estão ligadas com gestão, e inicialmente nós começamos com formações, É justamente proporcionar para os empreendedores conceitos e ferramentas importantes para que eles possam, a partir de ideias criativas, viabilizarem os seus negócios. Hoje, a Imperifa tem um enfoque bastante intenso em gestão da criatividade. Então, os empreendedores periféricos são muito criativos. A criatividade é um fator essencialmente humano. E essa criatividade, ela é aplicada para identificar possíveis soluções diante de problemas que são observados. Então, quando os empreendedores apresentam os seus negócios, é a partir de problemas que eles identificaram e se propuseram a resolver. Então, nós, na Imperifa, nós temos esse enfoque e trabalhamos muito junto com a DeSampa, nesse sentido. O que nós podemos colaborar, contribuir juntos para viabilizar os negócios na periferia. Legal, todo mundo apresentado. Vamos começar a provocar um pouquinho, né? Eu queria perguntar para vocês, que estão lá empreendendo, que estão no dia a dia tentando fazer o negócio se tornar um sucesso. Quais os principais desafios ou os pontos que vocês veem que são as dificuldades dessa jornada empreendedora? Para a gente que trabalha como um e-commerce dentro de rede social, eu acho que é expandir dentro da rede social mesmo. E ter também ali um suporte para atender todo mundo bem. Porque, às vezes, hoje a gente atende cerca de 300 a 400 clientes que são na nossa base. E final de ano, datas comemorativas, transportadoras, elas não nos atendem tão bem quanto elas atendem um grande negócio, tipo o grande magazine. Isso é uma grande dificuldade para a gente. No caso do Garaté, eu imagino que o grande desafio é cada vez mais o relacionamento com o setor público. Quando a gente fala de inovação, há muita questão de jovens envolvidos. E quando você vai uma pessoa de 22 anos falar sobre uma solução numa secretaria, acaba que você tem que passar uma credibilidade muito mais alta para garantir que, de fato, você tenha essa entrega. Então, eu imagino que no dia a dia do Garaté o maior desafio seja mais esse, de você garantir que você mostre cada vez mais os resultados, tendo acesso a poucos recursos. Acaba sendo o segundo desafio de, normalmente, quando você vem na periferia, você não tem uma pessoa para, às vezes, ser um mentor para falar para você, poxa, vai para esse lado, vai para o outro. Na minha faculdade, meus amigos falam muito isso, por estar tendo dificuldade em serviços de venda para o governo. Você não tem um tio que trabalha nessa área que talvez possa dar dicas. Então, acaba sendo que você tem que buscar uma rede e ir por outros lugares, porque há um acesso muito limitado em virtude de, normalmente, os empreendedores da nossa família são muito mais nessa questão de serviço. Então, às vezes, é uma mãe que quer garantir que você... Eu tenho um filho, vai para uma boa escolha, então, cria um negócio, às vezes, de comida, algo muito mais com foco em commodity. Então, não tem muita essa expertise de você conseguir pensar em uma grande escala, pensar em uso de redes sociais, mídias sociais, para cada vez mais expandir a nível nacional os seus produtos. Vocês puxaram um gancho que eu acho que é legal para provocar. Como é que foi a influência da família na decisão de vocês empreenderem? Como jovens, como é que a família lidou isso? Mãe e pai ajudaram, incentivaram, ficaram preocupados. Como é que é isso? Eu sempre vim com o que eu falo para a minha mãe que eu faço resolução de problemas. É assim que eu penso, que eu passo para ela. Resolvo problemas com uso de tecnologia. Porque, às vezes, você trazer uma questão de complexidade, falar todo esse cenário de incertezas, você cada vez... A pessoa confia em você, os pais acabam tendo aquela certeza, mas quer que você siga aquele caminho tradicional de se formar na faculdade, treinar o ensino médio e entrar numa multinacional o mais apto possível. Então, eu falo, mãe, você me deu todas as habilidades para cada vez mais resolver problemas. É isso que eu estou fazendo e vem dando certo. Eu fiz o caminho totalmente inverso, jamais pensei que eu ia ser empreendedora. Eu fiz... Sou formada na Faculdade de Museologia de Brasília. Prestei alguns concursos. Só que... O primeiro instante, eu me tornei uma empresa, porque eu trabalho com redes sociais também e eu presto serviço para grandes empresas e eu tinha que ter um MEI registrado, eu tinha que ter uma empresa registrada. Então, aconteceu de uma forma muito orgânica, porque eu já trabalhava como empresa. E aí, quando surgiu a ideia do Clube da Preta, eu acho que eu falei para a minha família depois que já estava tudo estruturado. Aí ficou mais fácil o caminho. Com certeza, porque eles já viam que eu conseguia me manter através da minha imagem como empresa e que minha imagem vinculada à nossa empresa faria com que ela se expandisse muito mais rápido. Legal. E, Márcio, você acompanhando várias empresas aí, orientando elas, tentando ajudá-las, como é que você viu esses desafios? Quais foram os problemas que você encontrou aí com o grupo de empresas que você está ajudando? Bom, antes de mais nada, é importante o conhecimento. Então, a troca que acontece entre a equipe que auxilia os empreendedores e os empreendedores com as experiências, os sonhos, e tudo aquilo que eles realizam se torna, assim, bastante fantástico. Então, eu considero que esse aprendizado, ele se torna fundamental. Agora, os desafios, os desafios vão desde, eu tive uma ideia maravilhosa, espetacular, e não tenho concorrente, até o desafio mesmo operacional, de gestão interna. Então, são desafios naturais no processo do empreendedor. O empreendedor, ele é muito dinâmico. A vida empreendedora é dinâmica. Então, ele vai, ele passa por diversas etapas, por diversas experiências e por diversas descobertas. Não é? E é isso que a gente tem vivenciado bastante. Os negócios hoje, são oito negócios na Zona Leste, que nós estamos apoiando, tem o GAP, Clube da Preta, enfim. E são situações diferentes. São olhares diferentes, procurando especificamente atender a demanda. Então, as demandas dentro do programa, também elas surgem. Então, a forma como começaram e o momento que estão, certamente é bem diferente. e já tem projeções futuras. Então, é um grande ganho, é uma evolução do processo. E trazendo um pouquinho de informação do VaiTech, ele é um programa de aceleração, nós estamos na terceira edição dele esse ano. É um programa que está apoiando 24 empresas, foi um edital publicado no ano passado, essas empresas se inscreveram, selecionaram 24 negócios, que estão sendo assistidos aí por seis meses, vai dar um... vai dar esse período, vai dar uns seis meses de apoio, com uma bolsa de 32 mil reais para o negócio acontecer. Para o negócio acontecer, não. Para o VaiTech rodar e os negócios irem se estruturando. e a gente tem acompanhado com três parceiros locais fazendo trabalho na região norte, sul e leste. E mais algumas ou os outros parceiros que estão ajudando a desenvolver metodologia, que estão debatendo os resultados, que estão ajudando a gente a formatar o programa. E também tem um parceiro financiador que é a Fundação Telefônica, está com a gente também, com uma parte dos recursos para a gente desenvolver metodologia. E a gente está somando esforços para fazer esse projeto acontecer. Já estamos com o edital lançado para a quarta edição, está no ar. Vai começar a parte de inscrições. Na segunda-feira vai publicar algumas coisas que a gente teve que reformular desse edital. E logo em seguida começam as inscrições que vão até abril. Então, quem estiver interessado também é entrar no site da ADSAMPA, www.adsampa.com.br e vai ter as informações lá. E eu queria pegar esse gancho e perguntar para vocês. O que o VaiTec ajudou no negócio de vocês? Como é que foi essa participação dentro desse modelo de aceleração? Qual é a avaliação de vocês? Eu acho que trabalhar com gestão de negócio, quando a gente está dentro do negócio, às vezes a gente não tem uma visão de uma pessoa que trabalha com essa gestão, só que fora de negócios, né? Fora do nosso negócio. Eu acho essencial qualquer empresa que está começando ou que está ali no seu primeiro ano, participar de um tipo de aceleradora. Porque você vai estudar não só questão de produto, do site e tudo mais. Você vai estudar a pessoa que te consome, como fazer a gestão daquele dinheiro melhor, como fazer com que o seu negócio seja mais funcional dentro de rede social ou em loja física. Eu acho que, assim, é muito importante. E às vezes as pessoas, elas abrem um negócio e depois elas pensam em estruturar a gestão do seu negócio. Então, o processo de aceleração tem sido muito importante para a gente por uma questão, assim, de dar um guia para a gente na gestão. Paulo, eu gosto muito de brincar que o Vitec tem sido uma desaceleração para o Garatea, porque normalmente no dia a dia que você está tocando o negócio, você está tão rápido pensando em vendas, quer garantir que você sobreviva no final do mês, você nunca pensa que, poxa, o que eu quero fazer daqui a um ano? O que o Garatea, o que o meu negócio vai ser daqui a um tempo? Então, a gente tem encontros semanais com uma parte de Midual e outra com um grupo da região, no meu caso, Zona Sul, onde a gente senta e, de fato, tem essas discussões de gestão, modelo de negócio, marketing sobre o seu negócio. Então, é uma desaceleração onde você senta durante um período de cinco horas e, de fato, usa a inteligência do negócio junto com consultores para te ajudar no, de fato, garantir que o seu negócio não seja algo até o final de semana e seja algo mais longíquo. É, e é legal, né, essa fala de vocês, porque é um momento também que a gente, vários estudos, pesquisas mostram assim, ó, por que o negócio dá errado? Um deles, assim, ó, não planejei antes e comecei, saí fazendo, né? E a outra é a rede que se forma para trocar ideias, né? Como é que vocês estão vendo isso? Está acontecendo com vocês? Vocês estão colaborando entre os negócios? O Vaitec ajudou nisso? É, o programa até tem sido muito bacana porque é uma integração muito grande entre os negócios e regiões da Zona Sul porque, normalmente, quando você pensa em empreendedorismo, a gente meio que esquece que tem muitos exemplos dentro da nossa própria região, o próprio dadinho da periferia. A gente olha muito para cima, no caso de tecnologia, pensa, Marcos Zuckerberg, do Facebook, você tem pessoas como o Edson que estava aqui no último painel que tem um negócio incrível, uma pessoa incrível que tem muito para ensinar. Então, acho que é um momento bacana de pegar negócios incríveis, 24 negócios incríveis das periferias de São Paulo, juntar e conseguir garantir que eles saiam muito melhores do que entraram lá em outubro. Eu acho que estudar nunca é demais, ainda mais quando se trata de negócios. E quando a gente está num processo de aceleração que tem outras empresas, a gente também acaba aprendendo com as vivências das outras empresas, além da nossa mentoria. Isso é essencial, porque, às vezes, a gente planeja o negócio no papel, está maravilhoso ali no papel, está incrível, deu certo, é demais. Mas aí você vai viver aquilo ali e aí a gente começa a encontrar algumas dificuldades. E tem empresas que já passaram por essas dificuldades e aí a gente vai aprendendo um com o outro. Fala, não, isso daqui a gente já fez, não dá tão certo. Mas a mentoria nos ensinou que assim pode ser mais bacana. Vamos tentar conversar com eles para ver como eles vão te orientar, como vão nos orientar. Então, essa troca é muito importante. E, Márcio, aproveitando assim, a Débora trouxe para a gente assim, logística é um problema em alguns negócios. O que mais vocês encontraram de problemas técnicos que está dificultando, que está emperrando, que vocês poderiam destacar aí do grupo, das trocas que vocês fazem entre os parceiros? Um outro fator é a comunicação, que ela até pontuou, a identificação do público e como chegar nesse público de forma assertiva e converter em vendas. Então, esse também tem sido assim, um fator bem intenso de conversão. Então, a identificação do público, a caracterização desse público ajustando no modelo de negócio. Então, é um dos fatores também. Outro fator, logicamente, é a viabilidade financeira. então, esse controle de identificação dos gastos, os investimentos, o retorno. Então, são elementos também que é de preocupação dos empreendedores e faz parte da gestão. Legal. E tudo que é bom passar rápido, já me avisaram que o tempo está acabando. Então, eu queria pedir para vocês um recado final sobre o processo de empreender e sobre o Vitec, como é que está vocês e as perspectivas para o futuro. Empreender hoje no Brasil não é fácil, gente. Não vou mentir e falar que há mil maravilhas não é fácil. Mas, se a gente tem programas como o Vitec, programas de aceleração, vai se tornar algo que você vai conseguir ter uma percepção muito maior de como é empreender. Porque empreender já é difícil. Imagina empreender sem nenhum tipo de orientação. Eu acho que é essencial. assim como a gente vai na escola, na faculdade, para se preparar para uma profissão, eu acho que o processo de aceleração com a empresa é essencial para que essa empresa seja mais assertiva na hora de tornar o produto dela vendível, tornar os clientes dela clientes fiéis, no nosso caso, que é o clube de assinatura. No começo, a gente não sabia como fazer com que esses clientes fossem clientes fiéis. As pessoas achavam muito legal, mas não sabia que era um produto vendido. Então, no processo de aceleração, a gente teve todo esse desenvolvimento. Antes do Bytec, a gente passou por uma pequena aceleradora que deu esse suporte para a gente muito melhor. E aí, quando a gente chegou no Bytec, a gente conseguiu expandir de forma master. A gente tinha expandido, mas não tanto. Quando a gente entrou no Bytec, a gente conseguiu expandir de uma forma muito maior. eu acho que como mensagem final, eu deixo mais que empreendeirismo é muito uma questão de gestão de riscos. Então, cada pessoa entende quando o sapato aperta o calo dela. Então, às vezes, é bacana a gente olhar outros exemplos, tentar entender o que deu certo, o que deu errado na pessoa, mas ter noção que quem sabe o que está acontecendo ali no indivíduo é você. Então, tenta sempre entender até qual ponto. Poxa, eu vou testar durante o primeiro ano a minha ideia trabalhando no meu trabalho das 9h às 5h e focando no final de semana. Não, agora eu vou parar de fato e testar durante 3 meses com a grana que eu juntei. Então, sempre tenha a noção que não é ou parar tudo ou sempre ter uma conciliação dos dois. E sempre buscar o uso de recursos. Vai ter que é um baita programa e está aí aberto para o público. Não é aquele lugar onde você precisa conhecer um investidor específico, ter um jantar com ele e ser primo do primo dele para conseguir esse acesso a investimento e mentoria. Então, tenta cada vez mais usar o recurso que está disponível somente em uma capital como São Paulo. A gente tem acesso a muita coisa e tenha sempre noção que quem sabe até qual ponto você consegue ir nessa questão de resolver o problema que você quer. Esse sonho de empreender é você e acho que é a melhor pessoa para tomar a decisão no final. É como mensagem final, né? O que eu penso e que vale muito a pena nós darmos continuidade nesse processo, né? Então, o VaiTec é um ponto inicial ou uma continuidade de caminhada, mas que os empreendedores, os parceiros possam dar continuidade para além do VaiTec porque nós temos uma grande responsabilidade que é continuar estimulando os territórios, as pessoas que estão lá, né? Sonhando em empreender, empreendendo e que muitas vezes através dos nossos exemplos e através das nossas colaborações, nós também podemos multiplicar essas ações recebidas. E eu queria agradecer vocês por terem ajudado a gente no painel e a gente tem ainda um tempinho para algumas perguntas, então a gente está abrindo para vocês, quem quiser tirar alguma dúvida e perguntar alguma coisa, nós estamos à disposição. Oi, gente, Márcio, eu queria te fazer uma pergunta sobre como foi a cocriação da metodologia do VaiTec, que eu acho que também é um ponto muito bacana e se você puder falar um pouquinho dos outros parceiros executores que a gente tem junto com o Imperifa, o próprio empreende aí e a Paz que estão tocando isso na ponta, bem legal dessa experiência. Sim, sem dúvida. Na verdade, tudo isso só pode acontecer quando todos se uniram com um propósito e esse processo foi bastante interessante, foi bastante dinâmico porque a semente tinha metodologia, trouxe e nós sentamos em torno para adequar, para verificar todo esse processo metodológico considerando o perfil dos empreendedores locais. aqueles que seriam trabalhados. Então, foi bastante interessante e fortaleceu essa parceria, o empreende aí na Zona Sul, nós estávamos sempre conversando juntos, fizemos alguns trabalhos, a Paz, semente negócios, porque nas oficinas temos uma atuação junto. a outra coisa é que o processo de cocriação ela deu sequência em todo o programa. Então, teve a etapa do início, mas aí nós tivemos os encontrões, ainda temos aí, trocando ideias, verificando as demandas dos empreendedores, ou seja, foi sempre um processo contínuo e esse processo gera, logicamente, resultados muito mais plausíveis. E também tem uma criação de metodologia que vem na parte de ideação e validação, que está sendo desenvolvido também com Sense Lab, Aliança Empreendedora e o Ideias de Futuro também que estão criando esse, ajudando a gente a criar um ecossistema de desenvolvimento de novas metodologias, novos rumos para a gente estar fazendo um trabalho cada vez melhor. Mais dúvidas? Oi, boa tarde. Queria saber de vocês o seguinte, eu percebo, por exemplo, somando os painéis aqui, por experiência mesmo, que essa questão do empreendedorismo na periferia, parece que aqui em São Paulo ele é muito localizado região leste e sul, né, zona leste e zona sul no caso, tem muitos programas, na zona leste eu percebo que muitos são, por influência ali da USP leste, zona sul talvez pela... e eu, por exemplo, sou da região noroeste e lá, tanto oeste quanto a região norte não tem nada e isso acaba sufocando muito o empreendedorismo, por exemplo, eu tenho uma plataforma que de moda afro, na moda afro, por exemplo, a maioria do pessoal é de periferia e mulheres, então, por exemplo, eu fiz aceleração no empreendedorismo, que é na zona sul, levava duas horas para ir, duas horas para voltar, isso tarde da noite, chegava beirando meia noite, para mim ainda é fácil, eu sou homem, sou solteiro, agora, que nem muitas das moças que participam na plataforma, são mães solteiras, por exemplo, então, isso acaba matando o empreendedorismo de periferia em muitas regiões, né, embora na zona leste e na zona sul estejam bem, tem regiões que estão, ainda hoje, esquecidas, queria saber o que vocês acham sobre isso. Bom, assim, a gente, como gestores do processo, a gente tem que tentar abranger a maior parte das regiões de São Paulo, só que São Paulo é muito complicado, dentro de uma mesma região, ela tem uma periferia e tem uma cidade super desenvolvida, né, tem muito contraste em São Paulo, toda vez que a gente fala de tentar regionalizar, é muito complexo, até para achar parceiros que executem coisas em determinados bairros, a gente não tem como chegar porque não tem uma entidade preparada, um parceiro que sabe fazer, então a gente tem um desafio grande para conseguir conciliar essas coisas e também um desafio grande de crescer, a hora que a gente fala de acelerar 24 empresas, para o volume de negócio que tem em São Paulo, é uma gotinha que está pingando, né, mas a gente está tentando criar um movimento positivo para abranger todas as regiões, então a gente nesse edital a gente está abrangendo mais um pouco de regiões para tentar crescer um pouco essa vinda dos projetos, a gente tem tido dificuldade de chegar a projetos, então a gente lança um edital, tem uma expectativa, a expectativa vem menor do que a gente esperava, que está envolvido com comunicação, está envolvido com tornar conhecido, mas a gente tem muito essa dificuldade, a gente tem tentado desenvolver os projetos no local, então tem uma série de outras iniciativas que a Desampa está colocando para funcionar, que vão tentar minimizar isso, por exemplo, a gente está com um projeto que se chama Teia, que é um projeto de coworking público que vai levar isso para as periferias, então nós estamos começando um Itaipas, que vai ser criar um espaço colaborativo lá para tentar desenvolver negócios, a gente está tentando ir para os outros locais, para tentar valorizar os empreendimentos de todos os locais, então Zona Norte a gente está com alguns projetos e a gente está tentando abranger todas as regiões, tem uma limitação, recurso humano, físico, mas a gente está batalhando para que a gente consiga crescer e fazer isso acontecer em todos os locais. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Pessoal, então eu queria mesmo agradecer a vocês, Alexandre, Débora, Márcio, brigadão aí por estarem com a gente hoje aqui e continuar o trabalho aí para a gente fazer a coisa acontecer de uma maneira bem legal. Valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado.